Entre serras, matas e riachos E a doce vida nos teus candaviás No aquarelo ao sol respondece Enaltecendo o teu verde natural Teu solo fértil, propício ao plantio De águas claras que joem em abundância Diversifica o cultivo e a cultura Do etnia da mais alta relevância Lago dos Rodrigues, teu povo te ama Te aclama e não te esquece Por ti lutamos e até morreremos Cidade viva no agosto e acontece Por ti lutamos e até morreremos Cidade viva no agosto e acontece Houve tempo em que correntes te prendiam Mesmo assim se guardaste sonhadora E no crepúsculo dos séculos para glória Teu filho amado a libertou vencedora Do passado entre lutas e conquistas Vem se o presente em moldurado de vitórias No teu futuro expressando alegria Com curso forte escrevemos nossa história Filhos ilustres que foram heróis desta cidade Com a certeza da batalha já vencida Nossa homenagem da vida à saudade Lago dos Rodrigues, teu povo te ama Lago dos Rodrigues, teu povo te ama Te aclama e não te esquece Por ti lutamos e até morreremos Cidade viva no agosto e acontece Cidade viva no agosto e acontece Cidade viva no agosto e acontece